Depois de uma pandemia, estão retornando à festa da melhor idade, a festa julina deles. E a alegria deles é contagiante, a gente fica muito feliz. Quero aqui já agradecer a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social, em nome da nossa secretária Andréia, pelo esforço, pelo empenho. Eles trabalharam muito para estar essa festa linda. Então, a gente só tem gratidão por toda a equipe da assistência social e também ao grupo da melhor idade, porque eles também se empenham, também ajudam, venderam as cartelas, estavam aí todos entusiasmados, animados para que a festa acontecesse. Ajudaram até a decorar o espaço aqui de hoje. Sim, eles ajudaram, estavam aqui trabalhando, fizeram o ensaio, daqui a pouco vai ter a quadrilha. E eles, é uma alegria, eles têm uma energia muito boa. Então, assim, você vê que eles ficam satisfeitos, ficam alegres e a gente só tem a agradecer. E a gente percebe esse cuidado e essa responsabilidade da gestão trabalhar para a melhor idade. Sim, somos parceiros, incentivamos, né? Tanto o prefeito como eu, sempre procuramos estar presentes, né? Porque é uma idade que a gente tem que ter um carinho por eles, tem que saber como eles se divertem, como é importante os encontros durante a semana. Temos as aulas de yoga, temos as aulas de hidro. Então, assim, eles fazem as oficinas, eles trabalharam fazendo as banderolas. Então, tudo isso tira eles de dentro de casa e, claro, faz com que eles tenham uma atividade, um compromisso, né? Com o grupo deles. Então, assim, a gente fica feliz e, claro, sempre procurando incentivá-los e sempre dando o apoio que eles precisam. E a energia deles motivam até a administração aqui no nosso município. Com certeza, né? A gente fica, ganha uma garra e uma força, essa energia que eles passam, da gente trabalhar e fazer o melhor sempre para toda a população.